Me abraça, me beija, me faz o carinho As cores de anel me deixam sim Procuro o espaço, mas eu não estou sozinho E trouxe pra isso um lugar mais defeito É desse modo que o seu negro gosta É desse jeito que o seu negro quer É desse modo que o seu negro gosta É desse jeito que o seu negro quer Um beijo molhado, um bem demorado Um abraço apertado, sabe como é No colo da noite, no escuro do quarto Você me diz que está aí Do que o seu negro quer É desse modo que o seu negro gosta É desse jeito que o seu negro quer É desse modo que o seu negro gosta É desse jeito que o seu negro quer Um dia amanhece eu aqui nos teus braços Com mais uma noite Fiquei sem dormir Eu olho o teu corpo e esqueço cansaço Você me envolve carinho e quer conseguir Cada vez mais o meu som não parece infinito É tão bonito, tão gostoso Tudo com você, hein, é, baby Esse teu corpo sempre quente É o meu feitiço É só a gente se borrar Pra tudo acontecer É desse modo que o seu negro gosta É desse jeito que o seu negro quer É desse modo que o seu negro gosta É desse jeito que o seu negro quer Um beijo molhado, um bem demorado O abraço perdão O abraço perdão Sabe como é No colo da noite, no escuro do quarto Você diz que está aí Do que o seu negro quer É desse modo que o seu negro gosta E desse jeito que o seu negro quer É desse modo que o seu negro gosta E desse jeito que o seu negro quer Um dia amanhece eu aqui nos teus braços Por mais uma noite, fiquei sem dormir Eu olho teu corpo e esqueço o cansaço Você que põe carências e quer conseguir Cada vez mais o nosso corpo parece infinito É tão bonito, gostoso, tudo com você, hein, é, baby Se teu corpo sempre quente, é o meu feitiço É só a gente se concentra pra tudo acontecer Esse maluco, seu amigo, gosta Esse jeito que o seu amigo gosta Esse jeito que o seu amigo gosta Esse jeito que o seu amigo gosta Seu medo que é Seu medo que é Seu medo que é Seu medo que é